Salve, salve rapaziada! Seja bem-vindo para mais um vídeo no canal! Rapaziada, o vídeo de hoje vai ser um vídeo muito pesado, esquece! Eu tive a brilhante ideia, mentira, eu não tive a brilhante ideia não, eu estou copiando uma coisa que me falaram. Mas eu gostei da ideia, então eu vou fazer. A câmera tá baixa, porque a câmera já tá posicionada no esquema. Como vocês viram, aqui tem uma cama, e é o seguinte, eu vou trollar a minha amiga, pedindo pra ficar com ela. Vamos ver se ela vai aceitar. E a minha amiga nada mais é, nada menos é, do que Giovanna Martins. Eu sei que vocês amam ela aqui no meu canal, então inclusive já deixem nos comentários mais ideias de vídeos de trollagem pra fazer com ela, tá bom? E é isso aí, ó. Parta no estilo jogador hoje. Esquece, tamo aqui na house, team house, casa top, sensacional, tá todo mundo gravando. Então se tiver barulho de fundo, é porque a galera tá gravando. Eu tô com um pouco de medo, eu não sei o que vai acontecer. Mas é o seguinte, basicamente esse vai ser o vídeo. Eu vou chegar aqui, vou trocar uma neca jogando, falar assim, ah, esse aqui, pô, você tá uma bonita hoje. Começar a jogar um virgin. E vamos ver se ela vai aceitar ficar comigo. Uau. Deixa o like e comenta muito pra fortalecer o papo. Compartilha com os amigos, que é muito importante. E é isso, vamos lá. Uma vinte mil já agora esse mês, hein? Esquece, vambora. A gente tá lá embaixo, então eu vou chamar ela aqui. E é isso, vamos lá. Ô, Giovanna! Ô, Giovanna! Vem cá. Nossa, tá bonita hoje, hein? Veja a porta, sai. Tranca. Ô, Sarah! Ah, brincade. Quer um pouquinho? Não, vem cá. Vem cá, vem cá. Espera! Está gata hoje, hein? Obrigada. Senta aqui. Senta aqui. Senta. É só bonita hoje. Obrigada. Senta também, vai mais pra trás. Você não tá sentado? Não, vai mais pra trás. Não, pera, pera, pera. Você ouviu já. Gostou? Mas eu acho que essa hora não vai dar, não. Mas esse lá não consegue, então porra. Ah, eu vou tirar a minha, tá? O bordo. Ai, ai. Gostou da minha mãe? Era bonita, né? Ahn? É, minha mãe era bonita, né? Não. Mas o que você quer? Você não vai usar a dor embaixo. Nada, eu só queria ficar com você aqui. Está bem? Está bem. Como tá a gravação? Com dor de cabeça. Com dor de cabeça? Tem remédio? Vamos ver se tem. Você dorma o que? Dor flex? Dor flex vai ligar, porque é uma dor muscular, né? Não, dor flex é dor de cabeça. Não, dor flex é dor muscular. Não tem. O que você acha? Estou bonito? Espera aí. Estou bonito? Vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá. O que foi? Nada, eu estou estranhando. Você não confia em mim? Eu achei confia. Vamos gravar o meu TikTok? Vamos. Aquele lá que é pensando beijar? Hum? Aquele que você chega bem perto, assim, da pessoa. Vamos. Aí você não beija? Vamos. Vamos buscar? É. Vamos. Vamos? Vamos? Vamos. O que você quer? Preciso descer. Vamos gravar agora? Não, agora não. Tem o áudio? Não. Procura aí. Preciso descer. Não, relaxa. Não sei. É o nome do áudio. Você sabe o nome do áudio? Deixa eu ver. É o nome do áudio. Quem já fez esse vídeo? Eu já faço esse vídeo. Eu já fiz esse vídeo. Eu já fiz esse vídeo. Eu nunca fiz esse vídeo. Não, eu não tenho áudio. Eu não quero gravar esse vídeo. Não tenho áudio. Só estou vendo aqui, calma. Eu não tenho áudio. Eu estou vendo os seus vídeos, porque os seus vídeos são muito bons. Sabe que eu gosto, Carinha? Tá bom, não tenho áudio. Ah, mas eu queria gravar esse vídeo. Aproveitar que a gente já está aqui, no clima. A gente está no clima, você não está no clima. A gente faz o vídeo, sim. Mas eu preciso descer, eu preciso fazer de áudio. O que você quer? Fazer esse vídeo, eu não tenho áudio. O meu celular está bem baixo. O que a gente faz? Bom? Um abraço. Não, calma aí, Gigi. O que você quer? Eu quero que você fique um pouco comigo. Fazer o quê? Eu quero que você fique um pouco comigo. O que foi que você está assim de vídeo? Não sei, você é estranho. Carente? Ah, eu estou. Não é que eu estou carente, é que sei lá, mano. De um dia para cá, esse tempo a gente está passando junto. Junto é demais demais. Então. Uma semana seguida. Então. Então. Como é? Não tem um vídeo. O que tem? Mas você não está sentindo nada diferente? Sei lá. Não é da hora, gente. Não deixa passar tantos de jejum assim. Fazer tipo nada, má química. Química? Sei lá. Tipo assim, mano. Eu oro para vocês, a música grava só a boca. Então eu não vou ficar bem beijando ela. Você é maluco? Não. Você é maluco? Então você não ficaria comigo? Não, eu não ficaria. Só que aqui é uma cara de gravação. Você pode confundir as coisas. Não. Não pode confundir o que a gente faz com o pessoal. Certo? Certo. Mas. Então. Eu quero te beijar agora. Tá estranho. Por quê? Por que agora? Não tem ninguém aqui. Por isso mesmo. Quem veio de fora vai achar estranho. A porta de vida. Esqueceu? O que que tem? Eu vou ver. Só está no desenho aqui no quarto. Tá doido? Fora que não. Que é uma casa de gravação. A gente tem que respeitar. E também. Por que do nada? Hã? Por que do nada? É porque sei lá. A gente está passando esse tempo junto. Está se amando toda. Para ir lá? Eu já faço isso. Você vai ficar até tirando a mão? Não dá problema. Não dá problema. Não dá problema. Já perfeito de todo jeito. Eu preciso chamar. Felipa. Eu não tenho dinheiro. Não quero dinheiro. Você vai ficar comigo? Eu não quero ficar comigo. Só que. Agora. Por que? Porque não. Você acha estranho? Você vem do nariz. Não é estranho. A gente está uma semana juntos, Gi. Uma semana. Não é uma. A gente se conhece há três anos. Só que agora que a gente está passando mais tempo juntos. Sei lá. Eu fiquei vendo para você. Vim você de biquíni. Aí eu vou andar a beijar. Você não quer ver o biquíni? Não. Eu já estava. Aí eu vi aquilo. Meu Deus do céu. Com morena para o filho. Você nem gosta de morena? Hã? Você nem gosta de morena? Mentira? Não, mas tudo pode mudar, né? Felipe. Não, sério? Lógico. Até eu ajudei o Lão Santana a escrever aquela música lá. Ah, não. Não, não. Morena. Tá, enfim. É isso. Não. Pode acontecer. Não tem. Eu preciso gravar job. Depois a gente conversa sobre isso. A gente tem que ver certinho. Vai misturar o profissional com o pessoal. Melhor não. Tá bom. Eu não abraço. Você está carente? É isso? Você está carente? Não. Você está carente, né? O que foi? Muito carente. Eu só queria um beijo. Ah, então o seu abraço está diferente. Eu só queria um beijo. Eu só queria um beijo. Pronto, vai chorar. Não. É sério, não é possível ficar magoado nem nada, entendeu? É que realmente... É que... Só um beijo. Por que não? Só um beijinho. Vai. Por quê? Fala uma coisa que vai me convencer de dar um beijo. Deixa eu ver. Te dou um fim. Nossa. Eu estou babando de vontade de beijar sua boca. Fala, vai vir. Filho, eu já tenho. Você me deu um ontem. Por que você quer fazer? Então, eu te dou um fim. Mas eu vou poder te beijar hoje. Você quer me comprar isso? Com o fim. É. Com o fim. Não, menino. Agora é cedo. Não é? Por que não? Eu também não tenho vontade. Então, a gente pode misturar as coisas. Você tem vontade? Sim. Então, vai ter a gente... Mas, por isso mesmo. A gente pode misturar as coisas. Eu não quero. Eu estou de fato não cá. É isso. Tá bom? Quer ir embora? Não. Não. Vamos gravar o meu jovem, então. Tchau. Tchau. Dá um abraço. Tá bom. Chega. Tá bom. Para. Para de graça. Sai. Então, eu estou te abraçando. Tá bom. Sai. Não, não, não. Angelo, vem cá, gente. Não. Vem cá na minha frente. Não. Vem cá. Vem cá. Você não tem vontade? Tenho, mas não. 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 Olha lá. Olha. Não. Ninguém vai ficar sabendo. Juro. 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 Você acha louco? Você acha louco? Ninguém vai ficar sabendo. Você não queria? Não. Não. Não tem alguém ficar sabendo. Tá bom. Você vai ficar brava. Certo? Não. Vem cá. Vem cá. É sério, Diego. Vem cá. Só mais um beijo Por favor Por favor Só mais um beijo Por quê? Só mais um, por favor Não Só o último, deixa você descer É sério Mas Você beija mal bem Tá bom, tudo bem Só mais um beijo Gostou? Uhum Melhor chega, né? Eu tenho uma notícia pra te falar também Ah, pro nome de casamento Você aceitaria? Citaria Citaria? Então, onde? Pode graça Pode graça Giovanna Martins Tô falando com você Eu não sei, tá bom por quê? Giovanna Martins Oliveira Pode falar uma notícia? Não sou eu, pode Você não sabe uma notícia? Sei Bom Espírito É sério Você vai aceitar? Você vai aceitar de uma boa? O quê? Você vai aceitar de uma boa? Mas não sei o que você vai falar Eu tô ajoelhado na sua frente Ah, você tá me pedindo amor? Aceita, aceita Não, calma, calma Você vai aceitar? Tá bom, então dá a mão Tá bom, eu nem explodir Tá, tá bom Você vai aceitar ou não vai? Aceitar o quê? Eu tô ajoelhado na sua frente O que você acha que eu vou pedir? Você aceitaria? Uma boa? Eu não sei o que que é Giovanna Martins Oliveira Rodrigues Eu tô gravando um vlog Nossa, Giovanna, você me beijou? Giovanna Calma aí Giovanna Você me beijou, Giovanna Sai Você me beijou Você fez isso só pra vídeo, né? Sai Não Então você não queria? Você fez isso? Não, eu queria, Gi Queria Gi, Giovanna Sai Giovanna Você queria só pra mim? Não, Gi Você fez eu trancar a porta Você fez eu trancar a porta Era só um teste Eu falei Se você aceitasse A gente ia ficar Se você não aceitasse Eu falava que era trollagem E eu não aceitei Porque Olha aqui, vem cá Não, vem cá Você fez isso só pra vídeo? Não Não fiz Agora você vai me beijar? Vai Eu te dou um fino Eu já tenho um fino Sai, 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 sai Sai, sai, sai Sai Vem cá, vem cá Deixa eu te mostrar uma coisa Invade no banheiro aqui Olha como a gente é lindo junto Eu sou linda Você não E nem nós dois Junto sua mãe não Pede pra galera Deixar o like então É isso, família A Giovanna ficou brava Mas Que nem eu falei pra vocês É bom saber que Ela aceitou Gi É bom saber que ela aceitou Porque agora pode pedir namoro De verdade Você não moraria comigo? Você sendo pilantra Fazendo trollagem comigo não? Não, eu não vou mais fazer trollagem Não, você piscou Eu não piscou Você piscou sim Eu não piscou sim Não piscou Não, não, não Olha aqui, vem cá É sério Ô, você beijou mó bem, sabia? Eu ia vir aqui de novo então Vem, vem Ó Ó Ó você indo de novo Tá bom então Vou parar de gravar aqui Bom galera Voltei Tô brincando Para, para, para Então é isso gente Esse foi mais um vídeo com a Giovanna Martins Se vocês gostam dela aqui no canal Comenta muito O que que pode comentar pra você? Comenta uma fruta Deixa eu ver uma fruta Que fruta você gosta? Banana Comenta uma banana Tô brincando Gente Deixa o like Se inscreve no canal E comenta os próximos vídeos que você quer ir no canal Se eles me pedirem trollagem Foi eles Não, 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 não Foi eles É sério Para Só quando você vai ter trollagem comigo Porque eu não aguento mais Você faz sempre a revanche no seu canal Então nem vem não O canal dela tá no link na bio aí E é nóis Até o próximo vídeo E tchau E tchau